Estou aqui com o Wagner, que é feirante lá. Quanto tempo na feira da Coab, Wagner? Eu cheguei ali, já era criança ainda, trabalhando com meu pai, mas trabalhando mesmo para mim mesmo, já tem mais de dois mil e um, dezenove anos. E o que espera agora dessa proposta do secretário, já de anunciar na segunda-feira, fazer o anúncio de quando a prefeitura estará entregando o novo mercado? A ansiedade, né? O pessoal lá, todos os feirantes estão muito ansiosos, esperando que esse mercado seja entregue da melhor forma possível, para que a gente possa atender de forma digna, com higiene, com qualidade, todos os nossos clientes e a comunidade ali da Coab e a Adjacência. Vamos identificar aqui as pessoas, Gil, que estão aqui. Peço o microfone para o Gil. As pessoas que vieram, o Wagner, Gil, Leninha, Carlos Alberto, Carlos Alberto. E aí, Caso Alberto? A gente, agora estamos mais alegres, né? Eu acredito que... Está mais confiante, né? Isso, provavelmente, porque depois dessa reunião aqui com o nosso secretário, eu posso dizer, até afirmar para o nosso companheiro esperante lá, que fique tranquilo, que agora nós temos uma certeza de que o nosso mercado fará um sucesso já, já, em breve, talvez até em junho, né? No final de junho. O secretário não quer dizer, o secretário não quer dizer. Como é o nome dela aqui, da Ana, a Ana também.